Quando toca o tamborzão Vou te mandar uma cesta de café da manhã Com biscoito recheado, uva e maçã Vou te mandar uma cesta de café da manhã Com biscoito recheado, uva e maçã Mas ela não quer, quer dançar, quer mexer Ela tá bolada, ela tá nervosa, tá querendo aparecer Quando toca o tamborzão é tudo que ela quer fazer E vai descendo, descendo, ela não para de descer Não quer romantismo, dá bolada porque ontem não deixei ela sair Não quer romantismo, mas vai descendo, descendo, descendo pra me seduzir Não quer romantismo, dá bolada porque ontem não deixei ela sair Não quer romantismo, mas vai descendo, descendo, descendo pra me seduzir Vou te mandar uma cesta de café da manhã, com biscoito recheado, uva e maçã Vou te mandar uma cesta de café da manhã, com biscoito recheado, uva e maçã Mas ela não quer, quer dançar, quer mexer, ela tá bolada, ela tá nervosa, tá querendo aparecer Só no top do tamborzão é tudo que ela quer fazer, e vai descendo, descendo, ela não para de descer Não quer romantismo, tá bolada porque ontem não deixei ela sair Não quer romantismo, mas vai descendo, descendo, descendo pra me seduzir